Agora, para a notícia sobre escola, aulas. Atenção, alunos, hein? Ó, 15 estados têm previsão de retomada para as aulas agora em 2021. E todos os detalhes você vai acompanhar aqui no nosso programa. Um detalhe importante que eu vou passar para você também é sobre o ensino híbrido que está sendo aplicado aí nessa retomada, tá? Que envolve aí aulas presenciais, normalmente, com avaliação de alunos, um dia um tanto de aluno, outro dia tanto de aluno e também aulas online, tá? Para você que nos acompanha. Todos os detalhes para você a partir de agora na nota. Após um 2020 marcado por escolas fechadas por mais de sete meses e por incertezas sobre a volta para a sala de aula, o ano de 2021 deve começar com maior definição sobre o retorno dos alunos para o ambiente escolar. Pelo menos 15 redes públicas estaduais, entre elas as de São Paulo, Paraná e Goiás, já tem previsão de retomada das atividades presenciais para esse ano, que em geral deve acontecer entre os meses de janeiro e março. Entre elas, apenas as do Amapá e do Pará ainda não definiram uma data para o retorno, apesar de manterem a previsão de retomada presencial das aulas para o ano de 2021. Devido à pandemia do coronavírus, a volta deve acontecer em formato híbrido, quando há uma mescla entre atividades e também à distância e presenciais. Devido à pandemia do coronavírus, a volta deve acontecer em formato híbrido, dando prioridade a estudantes de determinadas séries ou conforme o esquema de rodízio entre os alunos, a depender de cada estado. Outros quatro estados e o Distrito Federal já têm data marcada para a volta do ano letivo, mas ainda avaliam se a retomada será totalmente remota ou em formato híbrido. Por outro lado, pelo menos cinco estados ainda não têm previsão de volta das aulas presenciais para esse novo ano. O levantamento foi realizado pelo UOL junto às Secretarias Estaduais de Educação. Em alguns dos estados, as decisões valem também para as escolas particulares. Em outros, fica a cargo de cada município definir se há condições para a reabertura dos colégios privados.